Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós recebemos a professora John Dessen da Universidade de Brandy nos Estados Unidos. Ela é responsável pelo programa de mestrado de desenvolvimento internacional sustentável. Professora John, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Professora, a senhora é uma das convidadas do programa de pós-graduação em TV Digital da Unesp aqui em Bauru, no sentido de fomentar um pouco essa discussão que vocês já têm lá nos Estados Unidos sobre o desenvolvimento internacional sustentável. Eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa explicando por que esse grande tema de debate nas pesquisas de vocês. Está certo. Bom, eu opero um programa de mestrado que é justamente me focalizado nesse tema de desenvolvimento internacional. E sustentável, porque se a gente usar todos os recursos do planeta e não deixar nada para os filhos, vai ser muito difícil para as próximas gerações. Então, no meu programa, tem gente do mundo inteiro que normalmente trabalha em projetos de desenvolvimento, em várias áreas de saúde, educação, proteção social. Ele é um programa interdisciplinar, então, professora, de várias áreas do conhecimento. Exatamente. Normalmente, assim, depende muito de uma perspectiva de economia política, mas também do meio ambiente, também na área de educação e porque, afinal, a ideia é ver quais são os obstáculos para o progresso humano, para que os países, particularmente os países pobres, podem avançar. E por que surgiu essa iniciativa, professora, lá na Universidade de Brandeis, de propor esse desenvolvimento de um modo integrado com o mundo? Certo. O nosso programa está radicado em uma escola de políticas sociais, que justamente trata da relação do cidadão com o seu Estado, quais são as responsabilidades de cada parte. Então, o nosso programa olha essa problemática de uma forma internacional, mas tem muito a ver com os debates na ONU, por exemplo, as preocupações da comunidade internacional, as grandes agências que trabalham nessa área de, basicamente, a redução de pobreza e a conservação do meio ambiente e a melhoria dos serviços sociais para a gente, particularmente em países pobres. Desde quando, professora, nós temos este programa de mestrado para debater essas temáticas como a senhora apresentou e quantos alunos já passaram pelo programa de mestrado? O meu programa lá na escola se chama Heller School for Social Policy and Management, que é uma das duas escolas de pós-graduação na minha universidade, que é principalmente uma universidade de graduação, mas tem duas escolas profissionalizantes. Uma delas é a Heller School e a outra é uma escola internacional na área de negócios, administração de empresas. Então, o meu programa, em particular, surgiu, foi estabelecido, fundado em 1994, portanto, tem mais de 20 anos e foi um pironeiro nesse tipo de temática. E, ao longo desses 20 anos, já cursaram mais de 1.500 alunos de mais de 60 países do mundo. E eu diria que é sempre bom renovar debates sobre os grandes temas de desenvolvimento. Porque o cenário internacional, mundial, também está mudando toda hora. Então, para nós, realmente tem sido um papel muito interessante de poder estimular esses debates entre os alunos que são, na sua maioria, internacionais, vêm do mundo inteiro. Por exemplo, normalmente vem uma classe que entra, cada coorte que entra, tem na base de 100 alunos, a maioria deles são internacionais, provém da África, da Ásia, Índia, Bangladesh, Tanzânia e poucos, relativamente poucos da América Latina. E, em parte, isso explica a minha presença aqui. Que a ideia é exatamente fomentar que todos os países possam participar desse debate, que é próximo de todo mundo. Exatamente. E o nosso título é um título profissional. Então, quem tira um título de mestre nessa área de desenvolvimento internacional, muitas vezes vai trabalhar numa grande agência internacional, como a ONU, por exemplo, ou uma ONG grande, tipo Save the Children, ou uma dessas, que são organizações internacionais que têm, hoje em dia, a missão de trabalhar com os grandes projetos de desenvolvimento social. Então, a formação que é propiciada por meio desse debate, ele interfere lá no mercado de trabalho, em ações e até mesmo em políticas públicas, professora? Sim, porque muitos alunos do nosso programa, de fato, trabalham nos seus governos. Então, quando voltam, servem no Ministério de Educação, de Saúde, assim por diante. E a ideia, e a minha missão, que é muito interessante, porque eu passei a maioria da carreira trabalhando em várias agências, ou do Estado, ou, eventualmente, eu trabalhei muitos anos numa fundação privada, que se chama Ford Foundation, que inclusive tem escritório aqui no Brasil, que é uma excelente oportunidade de utilizar os recursos para subsidiar projetos de grande impacto social. Então, a missão agora é ver, para as pessoas que querem trabalhar profissionalmente nesse setor, quais são as habilidades, que é o tipo de conhecimento que eles precisam. E isso é um tema bastante debatido entre os professores, porque não é uma coisa só, não é uma disciplina só, não é um curso só, não é uma perspectiva disciplinária, porque o mundo, afinal, está composto de várias abordagens. Por conta dessa modificação, da própria dinâmica dos processos econômicos, políticos, culturais e sociais. Sim, totalmente. O mundo de hoje não é um mundo de 20 anos atrás, não é verdade? Por exemplo, você tem hoje em dia o surgimento da China, por exemplo, como um grande ator internacional, tanto economicamente quanto politicamente. Se você falar, por exemplo, na redução de pobreza e o investimento na África, os chineses estão investindo muito mais que os americanos hoje em dia. Então, tem que ver a nova relação de países, de esforços, para entender qual é o contexto para desenvolvimento hoje em dia. Também tem uma atuação do setor privado nisso, que é muito mais do que era antes. Por exemplo, os fluxos de capital internacional, que vêm dos setores privados, nesse mundo globalizado que temos, são muito maiores que a ajuda externa oficial dos governos. Então, cada vez que o cenário esteja mudando desse jeito, a gente tem que adaptar o currículo para que o aluno entenda o contexto para esse tipo de atuação que ele vai fazer. A senhora comentou a questão do currículo e como está estruturado o programa de vocês, a gente comenta daqui a pouco. Está certo. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos a professora da Universidade Brandy, nos Estados Unidos, John Dessen. Professora, nós comentávamos sobre a importância de se fomentar temas em nível internacional, no nível político, econômico, social, e que essas demandas que estão em constante transformação fazem com que a gente tenha um contexto diferenciado e o programa de vocês também é reestruturado conforme esse contexto. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco como está organizado atualmente 2015 o programa de vocês. Está certo. Bom, então, basicamente o programa tem dois componentes ou dois vertentes principais. Um que seria o conhecimento conceitual, a teoria de desenvolvimento, a história das intervenções. Como você vê, basicamente, o desenvolvimento internacional é um campo que foi construído depois da Segunda Guerra, principalmente com os Estados Unidos como grande poder. Mas também tem, entre outros países, esse tipo de intervenção em países pobres. Mas tem muito a ver com o mandato das Nações Unidas, depois da guerra, para manter, para implementar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Tem muito a ver com isso. Então, realmente tem que ver o campo de atuação das pessoas que vão trabalhar ou nas grandes multilaterais, como o Banco Mundial, como o BID, no caso da América Latina, ou até em programas de assistência bilateral, os AID, por exemplo, no caso do americano, nesse contexto político. Então, é muito importante, como estava comentando antes, o levantamento da China como um poder extraordinário. agora os chineses estão montando, inclusive com a participação do Brasil e outros países emergentes, um banco de investimento social. E esse banco de investimento social vai ter N vezes maiores recursos que o Banco Mundial. Então, eu diria que a arquitetura institucional do campo de desenvolvimento, da indústria de desenvolvimento, está mudando muito com os tempos. Aí, a primeira parte do curso tem a ver com essa arquitetura institucional. O aluno que sai como profissional vai trabalhar onde? E que vai ser o mandato que ele vai trabalhar em cada organização, seja do setor privado, setor de ONG, de fins não lucrativos, ou, eventualmente, governo. Pelo outro lado, e aí a nossa colaboração com o Nesp, particularmente o Departamento de Comunicação Social, entra, a gente está muito interessado no tema de habilidades concretas e práticas. Então, por exemplo, o aluno estuda formas de implementar projetos, de avaliar projetos, de ficar acompanhando a implementação, o desenvolvimento de projetos. E eu e o professor Belda, aqui da Unesp, estamos cada vez mais convencidos que não simplesmente a comunicação em si, mas todas as técnicas da mídia digital são instrumentos, são ferramentas que o aluno que trabalha hoje em dia com a questão de desenvolvimento vai ter que aprender. Então, estamos muito interessados em ampliar a nossa oferta na área de comunicação. A senhora acredita que essas inovações tecnológicas, como as redes sociais digitais, a própria TV digital, elas vêm fomentar esse debate em prol desse desenvolvimento humano? Com certeza, porque hoje em dia você vê o poder da mídia social em fomentar movimentos políticos, ou para o bem ou para o mal. Mas era impensável esse tipo de mobilização social antes da vinda desse tipo de acesso mais fácil à mídia social. Então, todo o tema de participação, que é fundamental no desenvolvimento de qualquer sociedade, tem mudado substancialmente. E nós achamos também que, através do uso desse tipo de instrumentação, é muito mais fácil, por exemplo, um pequeno agricultor, entender qual o preço que ele vai receber para aquela mercadoria, ou organizar, as mulheres organizarem uma rede de crédito, de microempresa. Então, se você vê, por exemplo, na África, particularmente na Quênia, que é uma sociedade muito empresarial, as pessoas têm inventado milhões de coisas para a utilização da mídia. Por exemplo, os telefones celulares, os convencionais, os antigos, eles já têm organizado, por exemplo, clínicas de telemedicina em lugares, em favelas enormes, onde tem muito pouco a presença do Estado, por exemplo. Então, a inovação que pode vir através do uso desse tipo de tecnologia também interessa. No sentido de ampliar também, professor, o acesso a esse tipo de conhecimento? Certamente. Então, tanto para o aluno que esteja estudando, quanto para a própria pessoa que está dentro de uma sociedade, talvez numa situação de afastamento, que mora num lugar rural, ou fora da grande capital, a ideia, e particularmente na área de educação, a pessoa vai poder acessar conhecimento do mundo. Então, a questão é como que seria a relação desse tipo de acesso com a melhoria da vida, das condições de vida, com o bem-estar da família, com o acesso aos serviços, como saúde, transporte, etc. Tanto fomentado pelos órgãos públicos, e aí entra a educação pública, e também pelo ensino particular e por outras iniciativas privadas de algumas empresas e associações, como a senhora citou no começo do programa? Certamente. Quer dizer, o desenvolvimento, claro que os governos nacionais têm ainda um papel imprescindível, isso não pode negar. Mas também tem vários atores sociais, tanto nacionais quanto regionais, às vezes o tema regional é muito importante. Você vê isso, por exemplo, o mercado, na África Leste tem um mercado comum, que é parecido com o Mercosul, por exemplo, que aumentou a economia regional nessa parte da África, né? E melhorou muito a economia dos países que participam nisso. E a universidade, assim como a universidade que a senhora, onde a senhora coordena esse programa, é fundamental para esse debate e também para ações por meio de projetos de extensão e outras pesquisas que têm esse impacto junto à comunidade. Exatamente. Então, a gente estuda a história, quais são os projetos que são bem-sucedidos e por quê, e também os projetos que falham, né? Porque muitas vezes a história dos fracassos também é muito importante, certo? Mas é justamente nesse lado prático que a gente tem pensado a colaboração nossa, que no segundo ano do nosso programa, é um programa de mestrado de dois anos, ou se num segundo ano, o aluno normalmente tem a opção de fazer uma espécie de estágio numa grande organização, e pode estar localizado em qualquer lugar do mundo. Então, a gente pensou que seria interessante até ir para um estágio aqui na TV Unesp, para pôr a mão na massa um pouco e ter uma noção mais concreta de qual seria uma televisão educacional, por exemplo, e como podia ser a importância desse tipo de acesso à mídia para as pessoas das comunidades locais. A senhora comentou um pouco sobre essa colaboração com a Unesp, e também com outras associações e organizações, mas a gente comenta mais sobre isso daqui a pouco. Tá certo. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos a professora John Dessen da Universidade Brandy, nos Estados Unidos, que é convidada do programa de pós-graduação em TV digital da Unesp, aqui em Bauru. Pensando um pouco nessa parceria que a professora comentou no bloco anterior com a universidade, nós conversamos com o coordenador do curso de jornalismo e professor da Unesp, Francisco Belda. Foi muito importante para nós da Unesp recebermos aqui em Bauru a visita da professora John Dessen, diretora do programa de mestrado em desenvolvimento internacional sustentável da Brandy's University, que fica nos arredores de Boston, nos Estados Unidos, porque isso abre possibilidades de cooperação internacional bastante importantes para a nossa universidade. O programa de mestrado coordenado pela professora John tem uma característica muito interessante, que no segundo ano do curso, os alunos viajam para estágios profissionais práticos em diversos países do mundo. E a Unesp, como parte dessa parceria, vai poder receber esses alunos, que não são apenas norte-americanos, a maioria é proveniente de muitos países, de todos os continentes, e uma vez aqui em Bauru, esses alunos poderão desenvolver atividades acadêmicas nos cursos de pós-graduação das unidades da Unesp, principalmente a FAAC, e também desenvolver atividades profissionais em unidades universitárias, como a própria TV Unesp, que pode sediar alguns desses profissionais em estágios práticos de até seis meses. Essa parceria também abre a possibilidade para que os nossos alunos de mestrado do programa de pós-graduação em mídia e tecnologia desenvolvam parte das suas atividades acadêmicas nos Estados Unidos, frequentando cursos da Brandeis University, principalmente no âmbito do programa de mestrado em desenvolvimento internacional sustentável. O nosso interesse é também colaborar com o desenvolvimento de uma área de comunicação dentro dos programas de mestrado da Brandeis University, sobretudo em torno do tema de informação e comunicação para o desenvolvimento, explorando novas tecnologias de mídia digital que podem ser aplicadas em políticas públicas nas áreas de saúde, educação, conservação ambiental, participação popular, movimentos sociais, que é uma boa parte da nossa experiência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Eu acredito que a oportunidade para que os nossos alunos ingressem nesses programas de intercâmbio internacional é uma oportunidade única, porque esses cursos de pós-graduação em universidades de excelência nos Estados Unidos costumam ser muito caros e dentro do nosso acordo de cooperação internacional intermediado pela AREX, que é o escritório de internacionalização da Unesp, ligado à reitoria, os nossos alunos poderiam ter acesso a esses cursos gratuitamente, uma vez que o nosso acordo envolve um protocolo de reciprocidade. Nem os alunos norte-americanos e internacionais, em geral, seriam cobrados para estudar aqui, obviamente, por se tratar de uma universidade pública, mas também os nossos alunos não seriam cobrados para ter acesso aos cursos no exterior. De modo que nós estamos muito otimistas e entusiasmados com essa possibilidade, é importante ressaltar que esse é ainda um acordo que está sendo construído, ele ainda não foi oficialmente firmado, nós estamos ainda com o processo em trâmite dentro das instâncias universitárias, mas acreditamos que as oportunidades são bastante valiosas e saberemos aproveitar da melhor forma possível essa cooperação em projetos de médio e longo prazo. Professora, dentro dessa parceria que vocês vêm estabelecendo com a Unesp, eu gostaria que a senhora comentasse a importância desse diálogo com a Universidade Pública Brasileira. Certo. Bom, esse acordo, essa parceria, estaria numa linha de trabalho que o meu programa vem em desenvolvimento, justamente para estreitar as relações com vários países que nós achamos excepcionalmente estratégicos no mundo de hoje. Aí, nesse sentido, a gente já tem uma parceria com uma universidade na China, com um instituto muito importante de meio ambiente, estudos ambientais na Índia, e, então, nos faltava, e também uma parceria com uma universidade em Ghana, aí nos faltava o Brasil. Então, já que eu conheço o país e tenho tido uma larga experiência aqui... Fala muito bem o português. Muito obrigada. Aí, achamos que era essencial, imprescindível, de pensar qual seria uma relação importante para estreitar essa relação Brasil-Estados Unidos. Então, sempre admirava muito o estado de São Paulo. Vim, a minha primeira experiência no Brasil, estava na USP em São Paulo. Tenho estado também na USP em São Carlos, como professora da Fulbright, visitante. Então, gosto muito dessa área e achei, conhecendo particularmente os eventos do Departamento de Comunicação Social aqui, na área de mídia e digital. E também o que eu achei muito excepcional aqui são os projetos de extensão, que levam os estudantes exatamente para as comunidades. Então, para nós, esse contato com as comunidades é o mais importante. Aí pensamos que a relação com o NESP, em particular, daria uma oportunidade para os meus alunos, particularmente nesse segundo ano do programa, quando eles têm que fazer uma espécie de estágio, que seria possível montar uma espécie de colaboração que deixasse os meus alunos em contato direto com as comunidades brasileiras. E esse contato é fundamental para esse tipo de formação humanística e de intervenção social que a senhora comentou. Exatamente. Não é só aprendizagem do livro ou conceitual, embora que seja importante a parte acadêmica. Então, eu acho que temos uma confluência de fatores muito positiva que vai dar para desenvolver uma boa parceria. A senhora acredita que essa internacionalização é uma saída muito positiva para as universidades e também para os outros órgãos públicos para fomentar debates em nível internacional? Olha, eu acho que não tem saída. Hoje em dia, o mundo é internacional. Então, independentemente de onde você estiver, como pessoa física, fatalmente você está ligado com o resto do mundo. Então, dito isso, claro, justamente por causa da facilidade pela mídia virtual, etc. Tanto assim que eu e o professor Belda vamos oferecer um curso em conjunto. Este ano já está programado, que se chama Learning Across Borders. E a ideia é justamente utilizar uma plataforma virtual para promover uma interação entre os alunos brasileiros e os meus que são internacionais. São americanos, mas vêm de todos os países também. E há interesse, professora, desses alunos em promover esse diálogo internacional? Ah, sim, muito. Por definição, porque eles já estão interessados no mundo. E o importante é poder abrir acesso acesso às perspectivas de várias partes do mundo. Porque o que você vê no mundo depende muito de onde você está, de como é a sua perspectiva. E o grande tema de desenvolvimento é como reconciliar essas perspectivas, afinal. Então, eu acho que a parceria poderia ser muito, renderia muito nesse sentido. E quem tiver interesse, professora, em conhecer um pouco mais do programa de vocês e até mesmo se tornar um aluno do Programa de Desenvolvimento Internacional Sustentável? Certo. Eu acho que aí a gente ainda está discutindo as possibilidades, mas poderíamos ter várias possibilidades. Uma seria o famoso programa Sandwich brasileiro, que quando se traduz em Sandwich Program, ninguém entende do que você está falando, mas onde o aluno podia até utilizar uma bolsa do CNPq ou FAPESP, ou seja o que for, para passar seis meses ou até um ano lá, em regime de reciprocidade. Então, não teria que pagar a matrícula de lá e podia passar um tempo como estágio dele, do aluno brasileiro lá conosco. Como a minha universidade fica perto de Boston, é um lugar excepcional em termos de educação superior. Tem muitas opções. E, assim, no outro sentido, porque qualquer parceria boa tem que ter um intercâmbio, eu gostaria, para alguém que tivesse interesse, mandar alguns dos alunos meus, sendo americano ou de outra origem, para cá, para conhecer o Brasil e ter um pouco de contato com os outros alunos do programa de comunicação social ou, eventualmente, outros cursos aqui na Unesco. No site da Universidade de vocês, a Universidade de Brundale, a gente encontra informação sobre a seleção para participar desse programa, caso alguém queira ser aluno efetivo desse programa. Então, eu acho que, só para repetir, podia ter essa modalidade de sandwich, onde o aluno brasileiro ganharia o título aqui, ou, eventualmente, cursar o nosso programa lá com uma bolsa internacional, para tirar o título lá. E essa demanda, ela é grande? Ela é grande, o programa é competitivo, mas sempre estamos à procura de gente que queira aprender e queira interagir. Eu acho que o atrativo, talvez, mais forte do nosso programa é, bom, porque a universidade é muito boa, entre as melhores dos Estados Unidos, e está lá em Boston. Temos vários vizinhos, como Harvard, MIT, e outras que são muito bem conhecidas. E a nossa universidade recebe muitos alunos internacionais. E a nossa escola de política social é especial, entre as dez melhores escolas de política social dos Estados Unidos, muito bem visto, muito bem cotada. E eu acho que é uma experiência impar de poder estar com gente do mundo inteiro. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e convidá-la para retornar aqui à TV Unesp e ao programa Diálogos, para que a gente possa cada vez mais fomentar esse diálogo em nível internacional, e que a gente consiga firmar essa parceria entre a Unesp e a Universidade de Brandeis. Muito obrigada. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, entender um pouco mais sobre o Programa de Desenvolvimento Internacional Sustentável, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. O Diálogos Internacional Sustentável Legenda Adriana Zanotto